Pescaria começando, meus amigos, e começando bonita aqui na Baía da Babitonga, com o nosso grande parceiro, amigo e guia de pesca aqui da região, Patrick. E no plugue, galera, olha aí que coisa mais linda, já um peixinho bonito no plugue para começar esse dia, vocês estão loucos, hein, aqui, galera. Pronto, galera, primeiro peixe da pescaria, um peva já daqueles gostosos de pegar no plugue, maravilha, não resistiu a nossa Amorinho Superbait, eu vou devolver ele já para a água, e eu já mostro a isca para vocês. Olha lá, guri, olha que coisa linda, tacou com uma vontade, hein, Fragoso? Você está ficando, é doido? E aqui, galera, mais uma vez, aquela isquinha que é o terror dos robalinhos do plugue, a famosa Amorinho, essa aqui é a Superbait Deep. Pescadores de robalo já sabem, mas para você que ainda não conhece, são três opções de barbela no mesmo corpo de isca. Então nós temos a Amorinho Semi Deep, que tem uma barbela um pouquinho menor, a Amorinho Deep, que é essa daqui que eu estou usando, é uma barbela intermediária, e temos a Ultradip, que tem uma barbela mais longa para atingir maiores profundidades. E temos também, obviamente, a nossa Amorinho Stick, que é esse corpinho aqui, equilibrada para stick. Pescaria de hoje, pessoal, aqui na Baía da Babitonga, estamos em Joinville, vizinho aqui ao nosso Paraná, a primeira grande cidade do Paraná sentido sul, um grande polo industrial aqui de Santa Catarina, e que tem essa baía abençoada aqui, que margeia aqui a cidade e oferece imensas possibilidades de pesca. Estamos aqui com o Patrick. Valeu, meu amigo! Bom dia! Bom dia, bom dia, galera! Beleza? Vamos ver se tiramos os peixinhos hoje aí com o Pedrão, De Conto Show de Pesca, e é isso aí, vamos para cima! Vamos para cima! Começamos bem, começamos com peixe daquele jeito que a gente gosta, peixinho no plugue, coisa mais linda. Então, galera, nos acompanhe nessa aventura de hoje, espero que você em casa se divirta, porque eu tenho certeza absoluta que aqui a gente vai se divertir demais. Vamos nessa, Patrick? Bora lá, vamos para cima! Vamos, galera! Está começando o De Conto Show de Pesca, cola aí que a partir de agora é só peixão! Tchau!